Como assim? Aí tá filmando, né? Tem que sair bem, né? Vamos ver o Vascaim já na roupa agora E um flamenguês da noite, foi duas vezes Oh, contagem agressiva, hein? É três, é dois, é um Oh, bicho, mano Oh, shit Ai, ai Nossa Delícia! Agora ficou de boa, velho Cê tá doido Mariu Aqui tem a sensação boa, ó Agora ficou top, velho Agora limpiou tudo Eu acho que eu fiquei bem do mundo Mas já tá rolando aí, ó, manda o joinha Delícia! Neguinho do céu Caralho 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 Ai, tá se eu com o gavijado Rapaz, tem uma hora que dá medo Rapaz, tem uma hora que dá medo